oi pessoal do canal tudo bem com vocês por aqui estamos bem graças a deus no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando algumas coisinhas que eu vou fazer aqui no meu cantinho e também quero compartilhar o meu girassol que está se abrindo tem uma planta que está dando flores achas florais nunca tinha visto gente só é nos canais aí dos amigos que eu tinha visto aqui ela nunca tinha dado flores e eu vou compartilhar com vocês a lindeza que ela é bom então espero que vocês gostem do conteúdo compartilhe o vídeo deixe o seu like a quem está aprontando aqui você está mexendo na panela menina é está mexendo na panela arthur fala oi pessoal fala oi dá tchau dá tchau ele vê os brinquedinhos aqui pessoal e quer mexer então bora a gente bora lá para mais um vídeo aqui nesse cantinho eu coloquei as latinhas que eu montei a como fica um charminho gente fica muito lindinha né eu gostei olha o colorido que eu vou pintar essas suculentas eu enchi mais um pouquinho aqui de suculentas né esse vaso sanitário e aqui também e aqui eu nem pintei era para ter pintado um bebezinho eu pintei aqui esse vaso aqui ó essa lata vou montar um arranjo aqui também gente eu pinto dentro também pessoal eu mostro aqui tudo arrumadinho né mas depois da arrumação a gente bagunça não tem jeito né e aqui eu não vou arrumar mais só vou arrumar quando eu for colocar lá debaixo do meu pergolado e não pode passar dessa semana mas eu vou também compartilhar com vocês o dia que eu colocar as coisas para lá tá bom a bagunça aqui ó ontem eu mexi em algumas coisas aqui acabei deixando peguei aquele vaso que eu montei é para vocês lembra peguei para arrumar quando eu puxei o galão ali aqui gente caiu o vaso todinho olha para isso vou ter que arrumar de novo olha um monte de suculenta que tinha colocado aqui ó eu vou ver se eu consigo fazer a montagem dele nesse vídeo aqui para mostrar para vocês mudando a orelhinha do shrek e aqui é tudo um monte de folhinha de suculenta que tem aqui aqui também ó aqui tem que organizar tudo ó vaso bagunçado a gente é vida real vida real mesmo tem até feijão nascendo aqui tem que colocar em algum lugar não posso deixar no frio porque senão vai queimar aí tem um monte de vasinho cheio de folhinha ó de suculenta tá vendo aqui atrás também a um do tem uns 3 4 vasinho aí tá cheio aí eu vou colocar aqui ó nessa bandeja que tem ferrujado que eu não tô usando não vou furar tá pessoal é só a gente controlar na rega aí eu vou fazer aqui nessa forma mesmo um berçário vou colocar mais areia de construção e misturar com um pouquinhozinho só de terra já adubada né substrato já adubado tá bom tem que vigiar quando eu falar terra porque eu fui falar terra no facebook o pessoal entendeu que é colocar a terra na planta substrato bora né tem que vigiar porque senão o pessoal começa a corrigir a gente mas é substrato tá bom e aí a terra é areia né a areia que eu vou colocar é a de construção que eu tenho por aqui então é isso eu vou dar uma é organizada nisso e vem mostrar para vocês tá bom ó essa lindeza aqui ó tá tá demorando para abrir viu tá bonito né olha o caldex dela gente tá bem bonito bom então bora lá bora lá que aí eu já venho mostrar aqui para vocês tá bom como que vai ficar a a o nosso berçarino vai tá ventando um pouquinho aí tá mas a gente tá no meio da natureza né ó esse girassol aqui eu fiz através da semente eu até mostrei em alguns vídeos aí para vocês e ó como já tá se abrindo pessoal aí foram duas mudinhos ó que vingou e ainda essa semana eu acredito que ele vai abrir olha isso quando abrir totalmente eu venho mostrando para vocês tá já é bonita assim né olha isso ó o pequenininho ó como fica bonito no nosso jardim gente e deixa aí nos comentários quem também acha lindo girassol lindo lindo então pessoal aqui eu usei terra de construção casca de arroz carbonizada terra adubada um pouquinho de terra adubada com humus e só isso só isso mesmo aí agora eu vou colocar as folhinhas aqui em cima só encostar que a enraíza é o a casca de arroz carbonizada ajuda na enraização também e a areia de construção também é muito boa tudo aqui na assadeira as folhinhas né que estavam espalhadas aí eu coloco umas assim pé aí as mais pequenininhas eu deixo assim deitada que ela enraíza também tá coloquei umas budinhas da minha black prince eu tinha mostrado para vocês que as colchonilhas tinha atacado né decapitei ela acabou me dando mais duas budinhas gente três na verdade né que aí as folhas depois eu tirei ó e tem folhinhas também já e lembra daquelas orelhinhas ó na areia pessoal é mais rápido viu eu achei ó o tanto aqui tudo tava na areia deixa eu ver outro que já tá ó tavam todas na areia essa orelhinha aqui ó isso tá vendo as raízes então deu assim muito certo aqui também ó as raizinhas e tem outras também ó cheia de raízes e brotações também já né ó que tão bonitinho né ó essa aqui gente eu achei que ela não dava não mas ó como ela tá vindo agora bora esperar né pra ver como que vai desenvolver aí é que eu coloquei pra enraizarem aí o vasinho ó coloquei essa suculenta e aqui é a palha de arroz e ficou bem bonito né gostei do vasinho gente achei bem bonito e o vaso que eu tinha dedicado a vocês né do projeto gratidão aí eu dei uma arrumadinha aqui nele e agora vamos esperar vou esperar a orelhinha tá sendo coberta aqui vou dar mais atenção para ele e aí eu vou mostrando para vocês né é agora eu vou mostrar lá como que é tá floração da planta que eu falei para vocês no começo do vídeo então pessoal eu já vi nos vídeos dos amigos mostrando né mas aqui nunca tinha vingado porque essas espadas são assim novas não tem muito tempo que eu peguei aqui na beira da estrada mesmo porque é cheio né na beira das estradas aqui aí eu trouxe e já rendeu muitas mas eu nunca tinha visto a a flor né as hastes florais é isso olha isso gente ó aqui nem essa daqui é uma grandona deu uma grandona enorme mas não deu flor só elas que legal né achei bem bonita elas bem bonita é isso ó bem bonita vou finalizar por aqui mostrando para vocês essa visão fim de tarde por aqui hoje 21 de junho esse vídeo vai hoje mesmo em tempo real né aquela galinha branca ali ela tá solta que ela pulou ela é a fujona do galinheiro olha essa tarde de hoje gente e é isso isso que eu queria tá mostrando para vocês hoje compartilhando espero que você tenha chegado até o final para você poder contemplar assim junto comigo a lindeza desse fim de tarde aqui tá bom muito muito obrigada a cada um de vocês no próximo vídeo acredito que já vai ser eu colocando as plantas ali no meu pergolado tá e muito obrigada e até o próximo vídeo pessoal tchau tchau